Sucesso e prosperidade ao Phil Beauty Studio. Tchim, tchim! Gente, um prazer estar aqui com vocês. Nino, Júnior, o salão tá uma graça, tá tudo novinho, tudo bonito. Um local super bacana aqui na Santa Cruz, fácil de achar. Mas vocês já conhecem muita gente de Rio Preto, né? Sim, a gente já conhece, a gente trabalha em outros locais. A gente já tem uma clientela fixa, já vem acompanhando a gente. Antes mesmo da gente estar abrindo o espaço, a gente já vem atendendo clientes no nosso domicílio. Clientes que não queriam ficar sem o nosso atendimento. Então a gente ficou muito feliz em abrir esse espaço. A gente entrar em sociedade com a nossa sócia, que é a Monique Casado, que é lá na Lagoana. E o residente hoje em Miami. E a gente tá mega feliz em estar abrindo essa primeira franquia em São José do Rio Preto. Bom, ele falou da sócia, Monique Casado. Vamos contar pro pessoal a história da marca, né? Porque é uma franquia, é uma marca conhecida já com uma filial, uma casa até em Miami, né? Sim, isso mesmo. Eu fiquei durante 10 meses em Maceió, acabei retornando a São José do Rio Preto. E ela entrou em contato comigo e afirmou isso pra mim, que queria expandir a franquia. Daí a gente começou o nosso trabalho e estamos aqui. Primeira franquia em São José do Rio Preto, Miami e Maceió. Conta pra mim qual que é o diferencial do salão. O nosso salão vem com um diferencial que ele vem com atendimento, primeiro lugar, sempre a cliente. A gente tenta dar o máximo de conforto pra cliente, pra aquela que ela se sinta em casa. A gente vem com atendimento diferenciado, a gente trata clientes diferentes de outros locais, entendeu? A gente tenta deixar o mais confortável possível. E o serviço? Vai ter de tudo aqui, né? Sim, sim. A gente trabalhando com diversos tipos de serviços. Lose, plástica de fios, corte, coloração, penteado, maquiagem, etc. Bom, eu sei que ele é mega especialista em produção, né, Jânia? Então, você é prova viva. Adorei! A make feita por ele, que eu particularmente amei. As moças que estão aqui com a gente também, a moça produção. Você é muito estilosa, então a gente amou te produzir. Então, é um prazer imenso estar você aqui presente na nossa inauguração. O prazer é mesmo. Menino, vamos contar pro pessoal que horas que vai ser o atendimento, que dia, que dia. Bom, o horário de segunda, segunda é às 10 até às 6 horas, né? Tipo, às 18 horas. De terça a sábado, a gente vai abrir às 9 horas até às 20 horas. Sempre com aquele horarinho marcado, né? Ligar, agendar, né? Sim, a gente vai ter o horário marcado, mas caso que sempre que ela aparece, aquela momento em caixa, a gente vai fazer de tudo pra ela sair satisfeita com o nosso atendimento. Bom, então, se você quer um atendimento vivo, é porque eu vim aqui hoje à tarde, porque o que ele falou é verdade. Eles cuidam de você com todo carinho, né? Já vem, oferece água, café, senta você na cadeirinha com massagem, né? A gente tem direito à massaginha. Isso. Nosso lavatório disponibiliza de um serviço de massagem, Shiatsu, que é um serviço de massagem que ele vai te aliviar, vai te dar um bem. Ele vai cuidar do seu sistema circulatório. Então, ele vai te melhorar no dia a dia. Você trabalha só com produto de ponta, né? Isso, exatamente. A gente trabalha com produtos, gente, de qualidade, tá bom? Produtos que estão aí no mercado, fora do Brasil, aqui dentro, nacional e internacional, pra qualidade do cabelo de vocês. Inaugura hoje, aqui no bairro Santa Cruz, em Rio Preto, o salão de beleza Fios Beauty Studio. E a Maria Paula, que é blogueira, time do country, né? É parceira dos meninos aqui, me conta. Sim, eu conheço o Nino, na verdade, de Maceió, porque eu sou alagoana. E eu casei e mudei aqui pra Rio Preto. Sou apaixonada, né? A Fios é um salão, assim, de muita tradição, muito tradicional lá no Nordeste, lá em Alagoas, principalmente. E agora com a expansão em Rio Preto, em Miami, né? Então, assim, é maravilhoso poder ter os meninos, né? O Júnior e o Nino aqui em Rio Preto. Eu tô amando. Trazer Maceió e o Nino pra Rio Preto é uma delícia. E ele produz super bem, gente, hoje. Ele produz pele e eu, claro, né? Não, ele é maravilhoso. Pra cabelo, make, ele é perfeito. Mãos de fada. Você tem dois exemplos super legais, porque ela é jovem e eu, pele madura, ele maquiou a gente. Então, prova que ele pode fazer tanto uma menina quanto uma mulher mais velha, né? Não, e sua make tá maravilhosa. Absolutamente. Obrigada. Eu gosto de um make mais leve, mas eu peguei um olho mais marcado hoje. Ele consegue fazer do jeito que eu peço, assim. Eu super indico, sabe? Porque qualquer pessoa que escolher o Nino pra maquiar, pode ficar tranquila que vai estar em boas mãos. Bom, porque eu comecei brincando que você é do mundo country, né? Mas você não contou ainda. Por que você é do mundo country? Então, na verdade, meu pai sempre criou o quarto de milha, né? Lá no Nordeste, mas pra modalidade de vaquejada. E eu sempre fui apaixonada pelo cavalo, né? Pelo mundo equestre. E aí eu sempre tive sonho, eu admirava muito os Três Tambores, que é um esporte que começou há pouquíssimo tempo no Nordeste. E eu vim fazer um curso aqui em Rio Preto, né? Pra conhecer um pouco da modalidade. E me apaixonei. Eu assistia muito as meninas pela internet, pela televisão. Comecei a me envolver mais com essa nova modalidade, né? Que é mais feminina. E aí me apaixonei vir pra cá. Meu marido também mexe com cavalo. É laçador. Olha só. E aí a gente uniu o fico agradável. Quer dizer que a gente vai te ver em Barretos agora? Ah, sim. Se Deus quiser. Tá treinando? Treino, sim. Ah, que bacana. Treino em Tanabi. Olha, então sucesso. E foi um prazer te conhecer. Muito obrigada. O prazer foi todo meu. Tchau. 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 Tchau, tchau.